E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Zoper Widget E olha só pessoal, vamos tentar montar essa telinha juntos do The Punisher Lembram do filme? Muito bom, não é verdade? Então, vamos montar essa telinha junto pessoal Então, senta o dedo no like aí pessoal E já vamos dar início a próxima etapa, beleza? Muito bem pessoal, já deixaram aquele like bonito aí Então tudo, então muito bem Vamos ao procedimento Pessoal, antes de mais nada Olha só, eu vou deixar esse Compec aqui pra vocês, beleza? Magnolia e Compec, olha só Que visual legal que ele dá também pro cenário E esse íconezinho aqui pessoal, do botão Home Pra vocês personalizar ele, é só fazer o seguinte Segura Clica aqui em editar Clica em cima do ícone E aguarda abrir Ó, Magnolia e Compec É isso aqui tá pessoal, que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo Aí pessoal, abriu aqui, olha ele aqui ó É só clicar no ícone desejado Você pode fazer com qualquer Com qualquer aplicativo Com qualquer aplicativo, tá bom? Que estiver na área de trabalho Dá pra modificar ele, beleza? Se por um acaso Não Não der a mudança Você clicou Quer ver? Vem aqui, concluído E não mudou aqui É porque a ROM não é compatível com esse tipo de customização Tá ok pessoal? Normalmente quem tem ROM Slim instalado aí no pareio A ROM Slim não é compatível, tá? Esse que eu tô usando aqui é a Tipsy E normalmente a ROM original Ela é bastante compatível sim, sempre é Beleza? Então vamos lá Clica aqui no botão Home Configurações Área de trabalho Grade da área de trabalho Pessoal, 12x7 Beleza? Sobreposição de UI Sobrepora posicionar Deixar marcado Dock Desativado E Aparência Desativa a barra de navegação Beleza? Agora vamos ao procedimento Pessoal, clica aqui de novo Agora vamos em widgets Superwidget E pegar esse daqui, ó Acho que é 3x1 Não sei lá como é que fala Segura e redimensiona Segura e redimensiona Prontinho De novo Mesmo esquema Desculpa pessoal Esse mesmo ainda Esse mesmo ainda Pra cá Agora pro lado esquerdo Solta Agora segura e redimensiona Prontinho Prontinho Mais uma vez Segura e redimensiona Segura e redimensiona Segura e redimensiona Prontinho Prontinho Tá feito Agora pessoal Nós vamos começar Pelo mais chatinho Beleza? Que é esse aqui Do lado esquerdo Clica Abri o Zuper Agora aqui pessoal Nós vamos trabalhar Somente com o que tem Dentro do Zuper Beleza? Nada de template Nada de skin Então clica aqui, ó Embutido E nós vamos trabalhar Com isso aqui, ó Sysinfo Tá bom? Sistema de informação Uma coisa assim Sei lá Sysinfo Layout E agora pessoal Nós vamos fazer o que? Nós vamos dar um espaçamento Neles aqui Trocar a fonte E a cor Pode descer ele até embaixo Beleza? Trocar a cor E fonte A fonte que nós vamos aqui É o Guevara Vou deixar na descrição Do vídeo também pra vocês Aqui esse Sunrise Descer ele também Cor E-mail Fonte Pronto Memória Isso aqui é um pouquinho Chato de fazer Pessoal Mas Depois do trabalho Todo feito Vale a pena Jogar no vermelho E fonte Nesse esquema Tá pessoal Sempre assim Fazer com todos A mesma coisa Agora O Time Up Time Cor Fontes Alarme E fonte Todos os mesmos procedimentos Tá pessoal Agora Só faltam dois Pra finalizar Bateria Decidi mais Pronto Agora O último Pessoal Descarregando Prontinho 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 Essa parte aqui Pessoal Tá feita Agora nós vamos mudar Aqui Também da fonte Nesse primeiro Aqui Olha Pode ver O primeiro Lá em cima Tá diminuindo Beleza Porque ele vai Ficar bem grande Ele vai Ultrapassar um pouco Ali A tela Vamos dar um voltar Pra ver Como ficou Ele ainda Tá passando Um pouquinho Clica nele Layout Descarregando Pronto Agora eu acho Que já tá bom O tamanho Vamos ver Ficou legal Pessoal Deu certinho Na linha Agora Pessoal Vamos aqui Trabalhar Aqui o meio Embutido Também E aqui Nós vamos pegar Um relógio Pra ele Ideal Aqui Que caiba Esse aqui Prontinho Layout Esse sábado 2 de setembro Nós vamos Verão Clica aqui E vamos apagar Ele Pronto Retângulo Perdão Pessoal Layout Retângulo Aqui nós vamos Deixar ele Transparente Pronto Segundo Retângulo Olha só Transparente Pronto Belezinha Agora Pessoal Nós vamos Trabalhar Aqui As horas Vamos Vamos aplicar Vamos aplicar Nele A fonte Também Deixar ele Vermelho Lógico E a fonte Lembrando Tá pessoal Esse abandon Que é o que nós vamos Aplicar daqui a pouco Ele não pega em letras Em números Tá Só em letras Então tem que usar Guevara Olha aí Já mudou Agora aqui As horas Cor E fonte Prontinho Mudado Vamos ver como ficou É um tempinho Para carregar Tá pessoal Eu parei Infelizmente Não é tão bom Assim Mas com paciência A gente chega lá Vamos Carrega Tocar de novo nele Isso aí Pronto Carregou Aí Certinho Ficou legalzinho Agora pessoal Vamos trabalhar Esse aqui Que tá mais fácil Esse aqui de cima Embutido também De novo Aqui Esse aqui Ele já tá certinho Tá bom pessoal Não precisa mexer Com redimensionamento Nem nada Então vamos lá Em layout Vamos mexer Com esse retângulo Aqui E deixar ele vermelho Ele já tá Meio transparente Então não vamos Mexer aqui No nível de transparência Porque desse jeito Tá ótimo Ficou perfeito Agora nós vamos Trabalhar aqui Sériis Tá bom Nas séries Vamos aqui Perdão Vou mostrar pra vocês Qual que é Dia da semana Cor E fonte Aqui pessoal Você usa o abandon Beleza Não tem número Certo Então voltar Agora aqui Número do dia Do mês Que é o que tá No meio ali Clica nele Cor Vermelho Confirmou Agora fonte Agora aqui pessoal Diferente Guevara Que é número Beleza E vou deixar também Pra vocês Tá bom pessoal Essa fonte aqui Vou mostrar daqui a pouquinho Pera aí Agora aqui ó Mês curto Vamos lá Cor E fonte Esse é abandono aqui Tá bom pessoal Vou deixar pra vocês também Juntamente com o outro Com Guevara Pronto Tá feito Agora aqui pessoal É só fazer o seguinte Dar um sair Sair Ação tocar no widget Você pode fazer com os outros Também Tá bom Aquele que eu fiz Na esquerda E com o que eu vou fazer Na direita Agora Pronto Tá travado Agora vamos sair Agora aqui na direita Agora aqui pessoal Diferente Vazio Clica aqui Layout Mais E texto Olha lá Já apareceu as horinhas Beleza Então nós vamos fazer O que agora Editar texto Manualmente Clica aqui E nós vamos escrever Pessoal Me deu um branco Aqui agora Na cabeça Tá Lembrei pessoal Nós vamos escrever The Punisher Pronto Perdoa aí Tá bom pessoal Lembrei de dar um branquinho Na cabeça Mas é assim que funciona É vivendo Aprendendo Apanhando e se lascando Vamos lá Prontinho Dá um ok Agora Já vamos mudar logo a fonte A cor dele E a fonte E a fonte também Abandon Mas não é a nossa intenção Nós queremos maior Então deixe ele maior O máximo que puder Vamos dar um saí Para poder ver se ficou Para poder ver se ficou no tamanho ideal Mais ou menos Pessoal Vamos aumentar ele mais um pouquinho Layout Aqui Já vamos aproveitar Já vamos descer ele para baixo Certo Agora para cá Pronto Agora nós vamos trabalhar Vamos aumentar ele mais um pouco Não é aqui que é para mexer Aqui Aí Agora Sobe para cá E vamos subir ele só um pouquinho Vamos sair Para poder ver se ficou certo Aí Pessoal Olha só Ficou belezinha Certinho Olha como ficou bonito Pessoal Peço perdão Tá bom Pela demora Tomei um pouquinho Do tempo de vocês Mas ó Ficou perfeito E para fechar com chave de ouro Aqui ó Toca aqui A som é tocar no widget Arrasta para o lado E vamos procurar aqui o relógio Pronto Tá feito pessoal Não tem mais segredo nenhum Beleza Tocou aqui Abriu o relógio Beleza Pessoal Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Vou deixar Todos os ícones Tá bom As duas fontes usadas Todo Esse Esse Compec aqui também Que é o Magnolia Vou deixar tudo Tá bom Na descrição do vídeo Para vocês Tudo bonitinho Tudo legalzinho Tá ok King se despedindo Fiquem todos Com Deus Forte abraço E tchau Tchau Tchau